Fim de tarde aqui, Rua do Retiro, e aqui desse lado é a Rua Doutor Pedro Soares de Camargo. Eu descobri um bar novo aqui na cidade que foi montado num casarão antigo com uma cara de anos 70. O bar se chama Talagada. Vamos conhecer um pouco da história dele? Vamos lá! Vagner, claro que eu vou começar perguntando o que é que significa Talagada. A gente queria brincar com essa coisa de boteco, de bar, né? E a gente queria muito essa coisa da referência de boteco brasileiro, que tem muito ligado a pinga, cachaça, né? Então a gente foi pesquisar e a gente achou Talagada. Talagada é como se fosse tomar um goró, tomar uma, é dar uma Talagada, entendeu? Ah, uma Talagada só. Exatamente. Geralmente, exatamente. Você toma de uma vez só, né? Então, numa única Talagada. A gente tem o Marcelo Chagas, que é o sócio da gente, né? Tem o Marcos Franco, que ele é arquiteto. Então, quando ele chegou e viu a casa, essa casa é anos 70, né? É uma casa feita pelo arquiteto Paniza, que tem essas linhas retas, lembra aquela arquitetura de Oscar Niemeyer e tal. Então, ele quis resgatar um pouquinho disso e deixar com cara de casa mesmo, né? Por isso a gente tem aqui na parte da varanda essas cadeiras, que elas são cadeiras espaguetes. Que é aquela cadeira muito de casa de vó, que a gente ficava no interior, colocava a cadeira pro lado de fora, ficava tendo papo. Isso também é super confortável. Aquelas outras cadeiras são, chama cabeça de formiga, que é um design também da época, anos 70, né? Então, a gente quis trazer o sofá, né, Capitone, que é pra você sentir em casa mesmo. Você chega em casa, deita no sofá, encosta no sofá e bate-papo com a família e bate-papo com os amigos. Então, a ideia é assim, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Eu tava dando uma olhada no cardápio e tem muita coisa diferente. O Gustavo é o chefe de cozinha. Gustavo, o que você criou, o que você inventou aqui na cozinha de diferente? A gente quis trazer uma proposta brasileira de produtos feitos aqui, tudo feito à mão, tudo a gente manuseia aqui. Então, nada vem pronto. Até o pão, por exemplo, é feito aqui? O pão é feito aqui, são fermentações longas. Temos releituras de pratos clássicos, como a galinhada e a feijoada, em forma de bolinhos. Ah, tipo, a galinhada é tipo uma coxinha, por exemplo? Sim, é uma coxinha de galinhada, com o recheio dela é um requeijão de corte. Que máximo, que delícia. O que mais você tem? A gente tem as linguiças, a gente produz aqui mesmo, as linguiças frescas. O pastrame, que é uma carne curada, depois defumada a gente também produz aqui. É um processo de um mês pra gente conseguir atingir uma carne super saborosa, macia, condimentada, com uma crosta de tempero. Guilherme, o que as pessoas gostam de tomar aqui? Tem algum drink especial, diferente? Tem, tem um drink especial que a gente faz com chá de frutas vermelhas. Aí com gin, é maravilhoso. Gin, aí a gente põe um toquinho de frutas vermelhas, que é um chazinho, que dá um efeito, uma cor no nosso drink. É uma mistura de chá com gin, isso aí rola? Isso rola, sim, é uma coisa inovadora. Quando você cria um bar, como é que você projeta na sua cabeça? Você pensa no projeto antes ou você procura um espaço que possa se transformar em algum bar ou em algum estabelecimento? É, a gente fica super atento pras coisas mesmo, né? Esse ponto aqui, quem descobriu foi o nosso sócio, Marcelo Chaghi. Ele viu, viu a esquina, viu a região, que é uma região que tá tendo muitas coisas legais em relação ao entretenimento e gastronomia, né? A nossa Vila Madalena, entre aspas, aqui de Jundiaí, é muito legal essa região. Então ele viu uma oportunidade. A gente conversou com a pessoa que tinha acabado de comprar a casa da família Paniza, né? E a gente trouxe uma proposta. Aí é muito coletivo toda essa questão da criação, né? Porque eu tenho uma experiência, né? E uma percepção de marketing, de visão de atendimento. O Kuka tem essa visão mais comercial. E o Marcos tem a visão de arquitetura, né? Então quando ele olhou a casa, ele falou, não, quero manter isso com o cara de casa. A nossa entrada foi uma opção. Mantê-la como uma porta mesmo, né? Não aquelas portas grandes de estabelecimento comercial. Que é pra quando você conseguir entrar, você descobrir e desvendar um monte de coisas legais que tem aqui. Wagner, muitíssimo obrigado. Valeu, sucesso pro Talagada, eu adorei. É lindo aqui, super gostoso, divertido. É super aconchegante. E você pode vir super tranquilo aqui, aproveitar essa varanda também, que essa varanda é maravilhosa. Esse é o espaço. É uma delícia. Eu já tô aqui e vou tomar meu drink também, adorei. Valeu, obrigado, Wagner. Valeu. Obrigado. Obrigado.